Gosta de potranca, pro alto levante a mão E pra quem não gosta eu peço, saia do salão Potranquinha linda, tu dançando eu fico louco Na continuação eu digo, pede pra danar, mas é gostoso Pede pra danar, mas é gostoso O bicho é feio, é pedonete, tá bom Mas na verdade todo mundo acha gostoso Quem gosta de potranca, pro alto levante a mão E pra quem não gosta eu peço, saia do salão Potranquinha linda, tu dançando eu fico louco Na continuação eu digo, pede pra danar, mas é gostoso Pede pra danar, mas é gostoso O bicho é feio, é pedonete, tá bom Mas na verdade todo mundo acha gostoso Pede pra danar, mas é gostoso Pede pra danar, mas é gostoso O bicho é feio, é pedonete, tá bom Mas na verdade todo mundo acha gostoso Outro em gostoso